Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês, TheMotors? Galera, eu estou aqui no meio do nada e vou ensinar vocês como fazer a regulagem correta da sua corrente Eu já rodei em torno de 600km, em torno de 600km, pode ver que eu estou bem longe de casa Eu estou aqui perto de Bissosa do Ceará, eu moro em Poeiras E vou ensinar vocês como fazer o aperto correto Muita gente se confunde na hora de apertar e acaba deixando a corrente apertada demais ou frouxa demais Não saiba os macetes, que tem uns macetes bem bacanas para você saber apertar a corrente Não é só chegar e afrouxar a roda e começar a apertar não Tem que saber o local ideal e tudo mais, vou mostrar para vocês aqui Vamos lá pessoal, primeiramente vai ter que afrouxar a porcazinha do eixo, que fica no outro lado Nessa minha moto aqui é uma porca 22, se for bróis é 24, se for titã é 22 também Você vai precisar de uma chavezinha 12, 13, geralmente só a 12, mas essa minha aqui tem uma que é 13 Na Honda você tem que usar a 10, 12 nas motos titã, fan e na bróis é a 14 e a 12, tem que usar Primeiramente como eu falei, vocês vão ter que afrouxar a roda, vou afrouxar ela aqui Eu tenho meu kit de chave Coisa rapidinha Esse kit de chave galera, adianta muito na viagem, muito mesmo Eu mesmo rodei uns 500 a 600 quilômetros já E o ideal é a gente fazer uma perda a cada 500 quilômetros Por isso que eu parei aqui no meio do nada para fazer isso Aqui agora galera, já está com a porca do eixo frouxo Você vai caçar, aqui é o segredo, aqui é o pulo do gato Você vai caçar, deixa eu mostrar aqui para vocês, a parte da corrente Você vai caçar o ponto que a corrente fica mais apertada Porque na maioria dos conjuntos, ele acaba que tem um local que ela é mais apertada Ela fica naquele sobe e desce, porque ela é mais apertada A minha mesmo aqui, é bem pouquinho, mas é Você pode observar que ela tem um pouquinho de um sobe e desce, sobe e desce Estão vendo aqui ó, você vai escolher a parte que ela fica mais apertada Peraí Vamos lá, cadê? Pronto, a minha parte que fica mais apertada é aqui Por que tem que ser assim? Galera, porque se você for fazer na parte que é mais frouxa Tipo assim, se está na parte mais frouxa Você faz o ajuste ideal, mas quando chegar na parte apertada vai ficar mais apertada ainda Você tem que se basear pela parte mais apertada Você caça onde é a parte mais apertada Aí é que você vai deixar regulado Porque caso contrário, se você não fizer isso Ela vai ficar com a corrente muito apertada Até mesmo alguns mecânicos que estão iniciando Cometem esse erro na hora de apertar a corrente Que é de só ajustar ela quando ela estiver na parte mais apertada da corrente Tipo nessa minha aqui, que é a parte mais apertada Obviamente, lembrar de botar em neutro né E aqui agora, você vai olhar aqui ó Tem uma marcaçãozinha Pode observar aqui ó, tem um, dois, três Você vai olhar aqui ó, tem um pontozinho bem aqui também Deixa eu ver se está focando Vamos ver aqui Para vocês não perder nada Que é um vídeo muito importante viu Ó, está vendo aqui ó, tem essa marcação aqui nessa parte aqui E tem várias marcações aqui ó Tem um, dois, três Essa aqui mesmo, pode reparar que está no Um, dois, três, quatro, cinco Está no quase cinco Do tanto que você deixar aqui, você vai deixar do outro lado Do outro lado é do mesmo jeitinho viu Tem essa marcação e tem esse pinuzinho aqui de referência Está vendo aqui ó, esse cortezinho Você vai destravar Mais uma vez Achei que era um assalto Mas era o cara querendo dar uma ajuda Mas, vai dar certo Continuando Você com a chavezinha 10 12, 13 Você vem aqui, afrouxa essa porcazinha Está vendo aqui ó Afrouxa essa porca Que ela é bem apertada Pronto Afrouxei Vai no outro lado também Afrouxa também Estou mostrando só esse lado aqui galera Porque, vocês vendo esse lado Vocês vão saber do outro lado também Que é a mesma coisa viu Não muda nada Pronto, aqui agora Você vai vir aqui Aqui usar o lado 12 Ainda bem que tem pessoas boas ainda Que param para ajudar né Se eu tivesse no prego Esse cara já ia dar uma ajuda grande viu Agora, você vai procurar aqui De novo né Aqui é o ponto mais apertado Você vai deixar com a folgazinha bacana Estão vendo aqui ó A folga ideal Deixa eu voltar o zoom de novo Estão vendo aqui ó Você vai vir aqui Você vai ver Você tem essa folgazinha aqui Ela tem que ir e vir ó No espaço que cabe mais ou menos um dedo Está vendo aqui ó Se você bota seu dedo aqui no meio Está vendo Ó Arriba aqui ó E para baixo também Tem espaço Está vendo Tipo aqui é o local ideal da corrente Você vai ó Afastou Está igual com o meu dedo Para baixo também Está igual com o meu dedo Essa é a folga ideal E se você fazer a mesma coisa No outro lado aqui viu Que tem esse lado aqui Como eu falei para vocês E Pensa aqui para você dizer Que não é igual É a mesma coisa viu Que a marcaçãozinha Tem tudo aqui Bem simples Não tem nenhum bichicete cabeça viu O ideal galera Você fazer essa regulagem Deixar os dois iguais Senão a roda vai ficar desigual Isso aqui é que faz o alinhamento Também da roda Deixar ela centralizada Se aqui tiver 1, 2, 3, 4, 5 Se aqui está no 5 No outro lado tem que estar no 5 também Porque caso contrário A roda vai ficar para um lado Ou para o outro viu Fazendo com que o conjunto Se come desigual Que a moto comece com um barulho feio Na relação São vários problemas Que são causados Pronto galera Está com o ajuste ideal Aqui agora Você vai vir aqui Você vai segurar aqui ó Você segura Para na hora que você começar a apertar A roda não afastar para trás viu Você segura E começa A apertar Galera o barulho aí É porque eu estou na beira da BR Pronto apertei Que agora você vai vir aqui ó Você aperta O parafuso E depois Aperta a porquinha Do outro lado mesmo jeito Aperta o parafuso Veja só que eu estou apertando Do outro lado Apertando o parafuso Está dando de ver ó E Apertando a porquinha Pronto está ajustado Aqui agora é só fazer a lubrificação Que vai dar para rodar mais 500km Galera Esse é o vídeo de hoje Agradeço a todos Se estão se inscrevendo no canal Se você não é inscrito Se inscreva Que o canal está crescendo Eu preciso da ajuda de vocês E senta o dedo no like Valeu pessoal Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo